Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu look de hoje para o ano de falecimento de minha mãe, Alice, né? A nossa querida Alice saudosa, né? Alice Monteiro Arvino. Muita falta minha mãe faz aqui pra nós, eu creio que pra muitos que conheciam ela, ela faz falta também. Minha mãe era única, era simpática, era humilde, tinha fé, era uma pessoa generosa, uma pessoa de bom coração. Uma pessoa que nunca te deixava na mão, uma amiga de verdade, minha mãe. Eu falo com todo orgulho e com toda razão, sem mágama nenhuma, a minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Sem dúvida, gente. Uma pessoa espetacular. Ela sabia ser mãe. Nossa, minha mãe era muito, muito boa. Então, né, gente, compartilhar com vocês o meu look, né? Tô com essa blusa aqui, que eu tô juntamente com ela, que eu fiz na Bel, né? Mandei fazer na Bel, no dia das mães, eu tô utilizando ela pro dia de hoje, né? Tô aqui com esse shortinho preto, né? Esse shortinho preto porque minha mãe gostava de short preto, sapatilha também, sapatilha minha irmã já que me deu, né? Então, né, gente, os acessórios. Tô aqui cerquinha aqui, preto e branco, que eu comprei lá na RM, lindo. Preço super baratinho, eu adorei ele, né? Tô com o batom marrom porque minha mãe era apaixonada por batom marrom. Colar de Nossa Senhora das Graças, pela devoção de minha mãe. Tô aqui com essas pulseiras, que remete à minha mãe, que ela gostava dessas pulseiras, do excesso de pulseiras. Eu puxei de gostar desse short, essas coiseiras, assim, no corpo, né, gente? E veio esse dia, a minha irmã G, ela brincou, falou que eu era tipo a negra namoradeira. Pra quem não conhece a negra namoradeira, é uma imagem, né? De uma mulher que ficava na janela, esperando o namorado e tudo mais. E ela era toda produzida, né? Toda cheia de periquetada, né? E tudo mais. E eu brinquei e falei assim, eu acho que eu sou a branca namoradeira, de tanto acessório que eu tenho, né? Então, né, gente? Tô aqui com esse brinco, que é uma coisa assim que parece aqueles brincos que a minha mãe usava, sabe? Assim, tudo caidinho. É esse barulho de fundo, gente, que eu tô gravando aqui na frente. E essas baitacas estão que estão hoje. Mas não tem importância, né, gente? Eu não ligo. É barulho da natureza. Como que eu vou impedir a natureza aí, né, de trabalhar? Então, né, gente? Essa pulseirinha aqui, ó. Essa daqui de rendinha é da minha mãe. Essa correntinha aqui é da minha mãe. Ela usava muito. E esse anel era de uma vizinha muito querida que eu tinha, que morava na frente de casa, que se chamava Regina. E certeza ela tá cuidando da minha mãe. Onde quer que a minha mãe esteja junto com ela, elas continuam sendo amigas. Né, gente? E esse esmalte vermelho aqui, maravilhoso, né, gente? Então, esse é o meu look de hoje pra essa data tão triste, né, gente? Que é um ano do falecimento da minha mãe, Alice. E é isso. E é isso.